As coordenadorias estaduais da Defesa Civil do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul vão fazer uma ação conjunta para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue e de outras doenças, nos municípios de divisa entre os três estados, estes que registraram aumento nos casos da doença. A força-tarefa acontece entre os dias 19 e 23 de fevereiro. No Paraná, a Defesa Civil vai apoiar e prestar orientações aos municípios onde a situação é mais crítica, que ficam justamente nas áreas de divisa interestaduais. Vão ser atendidas cidades de diferentes regiões, como o Litoral, Vale do Ribeira, Sudoeste, Oeste, Noroeste, Norte e Norte Pioneiro do Paraná. O trabalho integrado foi definido em uma reunião realizada com a participação dos coordenadores das respectivas coordenadorias da Defesa Civil. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Paraná, são mais de 29 mil casos de dengue confirmados no Paraná, no período sazonal 2023-2024, que teve início em julho do ano passado. 7.238 somente na última semana. O site dengue.pr.gov.br reúne orientações à população para eliminar a água parada dos possíveis criadouros da dengue, que incluem também vasos sanitários, caixa d'água, coletor de água da geladeira e de ar-condicionado, baldes, garrafas, piscinas e pneus.